Música Vamos de bolo! Vamos fazer um boi de tapioca A gente está comendo um boi de tapioca Ainda com doce de leite Essa brincadeira Então vamos fazer Separa os ingredientes aí Eu vou usar o leite líquido Margarina, açúcar, farinha de trigo Tapioca Eu gosto de fazer com aquelas granuladas Tá? Quatro ovos Um coco ralado aqui E vamos lá começar o nosso bolo Vamos lá! Na batedeira eu vou colocar 250 gramas de manteiga No caso aqui a metade A manteiga está mole, mole Essa manteiga delícia Ela é boa, mas ela Essa margarina delícia Aliás, mas ela fica mole É a molenga Mas geralmente eu conservo ela Na geladeira Tá? Aqui tem meia É... Margarina 250 gramas de margarina E agora eu vou colocar Minha xícara Uma xícara Uma... Não Uma 2 xícara de açúcar E vou bater Até que fique a mistura Homogênea Bom, menina Bom, menina, depois que vocês bateram A mistura ficar esbreteçada A gente vai colocar os ovos Então eu vou colocar 4 ovos Tá? E bater novamente Pronto, agora vamos para a farinha Eu vou colocar 2 xícaras de farinha Para 2 xícaras de tapioca Que vai dar nessa minha forma aqui Colocar a farinha E... Junto com a farinha Eu vou colocar 1 xícara De leite Se eu achar que há necessidade Eu vou colocar mais leite, tá? Leite Leite Então eu vou botar 1 xícara de leite Junto com a farinha E vou tornar a bater Pera aí, neném Já bati a farinha Agora vamos lá Como eu falei São 2 xícaras de farinha Para 2 xícaras de tapioca A xícara que eu estou usando É esta aqui Tá bom? Para açúcar Para tapioca Tudo Eu usei a mesma xícara Tá? Então já foi uma Vamos para o segundo O potinho Tá? Deixa eu raspar aqui Como eu falei Se eu achar necessidade Eu vou colocar mais um pouquinho De leite Tá? Tá aqui nossa mistura Por último Eu vou colocar uma colher de fermento Porque A farinha que eu usei Foi sem fermento Então Uma colher Vou botar mais uma Só para garantir 2 xícara de fermento É o que Maria? E um pouquinho De coco ralado Nossa Um pouquinho Porque ainda é coco ralado E vou misturar Tá fazendo o que? Tá fazendo o que? Tá fazendo o bolo Que você mexeu o saco A semana toda pedindo bolo? É bolo É bolo de Maria Vou misturar bem Tá? Já liguei meu forno Para esquentar Fazer mesmo Eu sei que eu não quero fazer a sua Para você me avisar não Tá com ele aqui velho Você quer ver seu bolo? Eu quero botar Quer? Olha seu bolo aqui Olha o bolo Olha o bolo E agora vamos levar Para a forma Quer ajudar Eu quero ajudar Você quer ajudar? É? Maria quer ajudar Gente Uuuu 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 Ponto aqui É só Agora bota aqui Na vasilha Tá bom Tá o que Maria? Tira o dedo aí Tá bom Quem sabe que tá bom Sou eu, Carolina Não, não Deixa aí para mim comer com Maria A Maria ainda vai me roubar Não, não vai dar esse doce a Maria não Então deixa aí para mim comer sozinha Uuuu Dá uma arrumada nele aqui É de Maria E eu vou levar no forno Tá? Tá quente Tá quente A 180 graus Não deixa eu abaixar o meu Forninho aqui E quando E quando tiver assado Eu boto com vocês Para a gente Colocar o doce de leite por cima E comer Né Maria? Comer seu bolo? Comer seu bolo Foi para o forno? Ah, quero o forno Para comer bolo Para comer bolo Então até daqui a pouco Minhas Amores, o bolinho acabou De sair do fogo, tá? E que a Lani me deixou sozinha Então Será que vai deformar? Eu só fiz virar aqui no prato E vim pegar a câmera Para poder gravar com vocês, tá? Então Ai, tá solta a bagaça Ai, deu certo Ai Bom, meu bolo não subiu muito, tá? Porque eu fiz com farinha Sem fermento Então Depois que eu vou ver Que o fermento saiu da validade Então Por isso que ele não subiu muito Então tá aqui o meu bolinho E agora Eu vou passar Doce de leite Nele E corto Para mostrar a vocês Faço a malvadeza Com vocês daqui a pouco Pera aí Bom, gatinha Doce de leite, tá? Eu comprei pronto Comprei essa marca aqui Mas ele é escuro Olha Né? Então Eu vou espalhar O doce de leite Todo aqui no nosso bolo Tá? Agora Como é que eu vou conseguir Fazer isso? Eu adoro Bolo de tapioca Com doce de leite Então Hum É maravilhoso Tá? Sem segredo não Eu só vou espalhar O doce de leite Em todo o bolo Maria Desde segunda-feira Maria tá Titia bolo Titia bolo Aí quando foi Agora de tarde Ela acordou E pediu bolo Aí eu peguei Fui lá em cima com ela E resolvi fazer tapioca Bom Eu vou passar Tudo Não tem segredo Vou passar com a colher em tudo E já volto Bolo devidamente lambuzado Olha isso Olha Olha isso Adoro Eu vou jogar um pouquinho De coco ralado em cima Eu não vi o coco ralado Estava com formiga Tem muitas Formiga é bom pra vista Então vamos lá Vamos jogar o coco ralado Com formigas Ainda bem que não caiu muito É porque eu deixei em cima da pia o coco ralado Então as formigas fizeram a festa Um pouquinho mesmo Pronto Coco ralado No bolo E o bolo tá lindo Só pra dar uma Vamos comer bolo de tapioca Com coco ralado E formiga Então meninas aqui O meu bolinho Lindo e maravilhoso Que dá até pena de cortar Eu vou agora tirar uma foto dele E eu vou cortar pra vocês Pra vocês verem como é que fica O bolo tá peoca A parte mais difícil Cortar o bolo Olha Ele fica bem macio Bem fofinho Bem gostoso Também faço na assadeira redonda Aí eu corto ele no meio E jogo beijinho As formiga Que tava no Olha isso Olha Uau Vou pegar outro pedaço Tem coisa mais gostosa que isso? Não tem não, gente Não tem Olha como fica esse bolo Olha Ai, caiu na pia Olha o messa Olha como fica ele por dentro Tá vendo? Lindo Minas Essa foi a culinária aí pra vocês Tá bom? Oi Primeira culinária Depois que eu voltei pra cozinha Pra vocês Um bolo bem rapidinho Porque Maria estava me enchendo No meu saco Pra comer bolho Então eu fiz o bolo E o meu bolinho tá aqui Olha meu bolinho Olha meu bolinho Olha Olha E só pra pirraçar vocês Só pra pirraçar Olha Olha que coisa delícia Olha que delícia Adoro O bolo De tapioca Desse jeitinho Que eu faço É ó Maravilhoso Como eu falei Eu faço ainda na forma redonda Sem cestas de buraco no meio Corto ele no meio Recheio com doce de Com beijinho E passo de novo O creme de leite É o beijinho E fica Uma delícia Gente, tá? Tá gostoso Tá muito bom Tá muito bom E eu vou encerrar o vídeo Comendo Que delícia Bolo de tapioca Olha meu bolho Olha meu bolho Olha meu bolho Bolo de tapioca pra vocês Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Dá aquele like Tá bom? Compartilha esse vídeo aí E que assim que eu puder Eu trago mais vídeos de culinárias Pra vocês Tá meus amores Então é isso aí Um beijo pra quem Pedi um beijo Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau amores